Fala rapaziada, começando mais um vlog pesado aqui no canal e hoje é o dia de testar se o carro estaciona mesmo sozinho então roda a vinheta e já segue mais esse vlog comigo Então rapaziada, chegou a hora de testar é o par que assiste, vamos ver se ele estaciona sozinho mesmo eu vi que já tem uma vaga aqui, eu tô num lugar bem tranquilo então vou aproveitar eu vou apertar esse botão aqui pra procurar a vaga ele aparece ali procurando estacionamento marcha à frente para o veículo, engate a marcha ré e já começa a virar o volante sozinho e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Baliza finalizada. Essa entrou perfeita. Não precisou nem ajeitar. Eu só engato o pé. Paro. Chegou a hora da gente sair na rua agora. Pra ver se realmente ficou perfeito. Ou não é tudo isso. Vou deixar o carro aqui aberto mesmo. Só pra gente ver como ficou. E assim ficou a baliza rapaziada. É claro que ia ser uma vaga bem grande. Mas. Deu pra ver que funciona. Vamos entrar ali no carro agora. E ver se ele faz a saída. Então rapaziada. Não achei aqui como que ele tira da vaga. Então essa função. Eu vou ter que fazer. Mas. Ele estacionando. Já funcionou. Muito bem né. Se alguém souber como que faz pra tirar ele da vaga. Já deixa aí nos comentários. Nós vimos que pra estacionar. Funcionou perfeito. Agora eu tenho que fazer o teste. Uma vaga perpendicular. Que ele também faz. Então esse. Parque Assiste Geração 2. Ele estaciona em vaga perpendicular também. Não só baliza. Fala rapaziada. E vai fazendo. Um movimento. Agora ele pediu pra dar stop. Já tá a marcha frente. Ele vai ajeitar. Então aqui tem uma vaga atrás da outra. Ele já vai botando certinho. E agora eu vou botar no P. E vai finalizar a baliza. Então rapaziada. Vocês viram aí que ele estacionou mesmo. Em modo baliza. E em modo perpendicular. Ficou massa. Eu já tô aqui em casa. Tô olhando agora os vídeos aqui no computador. E ficaram irado. Vocês já vão ver ele editado. Então eu sei que já viro todo o processo. Eu vou deixando esse vlog por aqui então. E a gente se vê no próximo. Valeu. Fui.